Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida Olá, você que nos ouve pela Rádio Comunhão Espírita de Brasília Grande abraço a todos que nos acompanham pela Rádio Comunhão E aqueles que nos ouvem também pelo YouTube Queremos agradecer mais uma vez a audiência de todos neste programa E dar as boas-vindas para mais um programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida Dando continuidade ao tema dos nossos estudos nas últimas semanas Falando sobre a escolha das provas Mais uma vez comigo aqui está o nosso amigo Alcir Almeida Almeida, você também seja bem-vindo mais uma vez ao nosso encontro semanal Muito obrigado Ricardo Honório Um grande abraço, um grande abraço aos nossos ouvintes Espero que estejam tão satisfeitos em estar aqui no nosso programa quanto eu estou Estamos, estamos todos Almeida, na semana passada nós paramos na questão 263 Dentro dessa temática que nós já falamos, escolha das provas Na questão 263, Kardec havia perguntado O Espírito faz sua escolha imediatamente depois da morte? E nós comentamos que não, que muitos acreditam na eternidade das penas E como já se disse, é um castigo também essa crença que os mantém presos a uma realidade fora da realidade espiritual E hoje, nessa sequência, vamos para a questão 264 É que Kardec, onde Kardec pergunta assim O que dirige o Espírito na escolha das provas que quer suportar? Ou seja, o que é que está por trás dessas escolhas, né? O que é que faz com que o Espírito escolha essa ou aquela prova? Buscar as motivações, né? Buscar as motivações Vamos buscar as motivações É interessante que essa pergunta, ela gira em cima dessa palavra, motivação Qual é a nossa motivação? Qual é a motivação do Ricardo Honório? Qual é a motivação do Alcir Almeida? Né? E se me permite um pouco de... Qual é a motivação dos milhões e milhões de desempregados que nós temos espalhados aí? Procurar emprego Ter um emprego Mas é um emprego que ele quer? Não, ele quer ter meios de alcançar a dignidade E o Espírito que está na erraticidade Ele está buscando uma coisa semelhante Ele quer ter a consciência Claro que nós estamos aqui falando de Espíritos que já alcançaram Um certo grau de elevação Um certo grau de compreensão da vida E aí, quando nós alcançamos essa compreensão A gente busca exatamente evoluir A gente busca, não, eu sou uma pessoa digna Eu sou um filho de Deus Sim, todos somos Mas eu não apenas sou um filho de Deus Mas eu sou um filho de Deus Que dentro das minhas possibilidades tento fazer o meu melhor Né? É assim que eu compreendo Então, o que vai motivá-lo? O que vai movê-lo? É essa vontade De encontrar provas Que ele prove para si mesmo Antes de tudo e de todos Que ele é digno Que ele é correto Que ele merece ser chamado de filho de Deus Que ele merece ser chamado de filho do Altíssimo Então, as motivações dele serão nesse sentido De buscar possibilidades De demonstrar que ele avançou Que ele encontrou um equilíbrio em novas bases Que o tornem mais distante do primitivo E mais próximo de realizações mais elevadas É verdade, Almeida E dentro desse seu raciocínio Você levou até os nossos irmãos Que experienciam momentaneamente a questão do desemprego Sim O problema da questão do desemprego É que afasta o ser da dignidade De ser um cidadão digno Mas nessa mesma linha Apesar de ir no lado oposto do que você disse Estão também os nossos irmãos abastados Ah, com certeza E foi interessante esse teu Esse salto Esse salto que você deu Porque nós estamos todos no mesmo barco De um grande barco Humanidade É isso? Chamada humanidade terrestre Ok E dentre todos esses irmãos Que compõem essa humanidade Todos estão em busca De realizar De realizar as provas Aceitas Propostas Enfim Cada um na sua área de atuação Cada um naquilo Lá ali onde o calo mais lhe aperta Exatamente Então, só para complementar E pegar toda a humanidade Dentro desse raciocínio que você levantou Quais são as motivações Daqueles que Experienciam Como prova Ou como expiação A questão do desemprego E na outra ponta Como Qual é a motivação Daqueles que vivem Na abastança Na abastança Então são questões Que o espiritismo Nos traz Para a reflexão Porque como você bem disse Todos Somos Filhos de Deus O O abastado E o carente O abastado E o carente Aquele que está no meio Todos esses Todos estamos Todos estamos Quais são as motivações Mas na frente Nós temos uma questão Que vai falar sobre isso O que é que faz Com que um espírito Escolha A prova da riqueza O que é que faz Com que um outro Escolha a prova Da carência Da carência Da miséria Da falta Da doença Da doença Da má formação física Congênita Exatamente Lembrando E você já falou isso Estamos falando Daqueles espíritos Que tem Já alcançaram Um nível De escolher A prova Porque nós sabemos Que muitos Experienciam Essas Realidades De forma Impositiva Alguém escolhe Por eles Alguém escolhe Por eles Mas aí Dito Feito essa Introdução Voltemos A questão O que dirige O espírito Na escolha Das provas Que quer Suportar Aí eu vou ler A resposta E você vai comentando Na medida Que você julgar Necessário Resposta O espírito Escolhe As provas Que podem ser Para ele Uma expiação Segundo a natureza De suas faltas E o faça Avançar Mais rapidamente Há exemplo Se quer Que é algo Ele se cobra Ele se cobra Para pagar Para pagar O que deve Enquanto Ele já percebe Que é uma Obrigação Recompor Aquilo Que ele Subtraiu Exatamente Então do ponto De vista espiritual A analogia É perfeita Tem aqueles espíritos Tem aqueles espíritos Que já despertaram Para a necessidade Desse ajuste Individual Junto A natureza No sentido De resgatar Esses débitos E tem aqueles Que nós sabemos Que ainda estão lá Caminhando A passos lentos Sem se preocupar Muito com isso Obviamente Que essa resposta Esse trecho Onde nós lemos Se refere A aqueles espíritos Já despertos Para a necessidade De resolver A pendência Eu vou repetir Repitamos Então Eu vou repetir Esse trecho E sigamos O espírito Escolhe as provas Que podem ser Para ele Uma expiação Segundo a natureza De suas faltas De forma Que eu faça Avançar Mais rapidamente Ok Alguns Se impõem Uma vida De miséria E privações Para tentar Suportá-la Com coragem Então A miséria A carência É uma prova Que o espírito Recebeu Ou escolheu Dolorosa Dolorosa Exige coragem Mas quando Temos as condições Muitas vezes As escolhemos Claro Outros Querem se experimentar Nas tentações Da fortuna E do poder Bem mais perigosas Pelo abuso E mau uso Que delas Se pode fazer E pelas mais paixões Que desenvolvem Então É aquilo Que o espiritismo Diz em outras obras Que a prova Da riqueza É muito mais Perigosa Do que a prova Da pobreza Pelos arrastos Que a abundância Material Pode ter Sobre quem A detém Quem detém É a riqueza É interessante Isso Essa nossa Relação Com a riqueza É uma coisa Que transcende Os séculos Transcende O gênero Se é homem Se é mulher E transcende As culturas Sempre que você Tem O poder Econômico Como todo Poder Significa Que você Tem Possibilidades Mais numerosas E você Pode se Perder Entre elas Os caminhos São mais abundantes As possibilidades São mais abundantes As possibilidades São mais numerosas E é aquela coisa Quando você Não tem A única opção Que você Tem É obter Obter o que? O pão nosso De cada dia A água Limpa Para você Saciar Sua sede Agora Quando você Tem A água Quando você Tem a comida Quando você Tem o conforto E você Ainda tem Meios De conseguir Outras Coisas Já diz Aquele velho Ditado Casa Desocupada Oficina Do Tinhoso Cabeça Desocupada É oficina Do Tinhoso Acho que eu falei Errado Mas o sentido É esse É interessante Esse aqui Se a vida De privação É uma Via dolorosa A via Da abundância É uma via Perigosa Perigosa Exatamente E fechando Concluindo a resposta Outros Enfim Querem experimentar-se Pelas lutas Que devem sustentar Ao contato Dos vícios Então Três situações De expiações E de provas A riqueza A pobreza E o contato Com os vícios Quaisquer que sejam eles Pois é E às vezes A gente Perde a noção De quantos Quantos irmãos Nossos Irmãs Têm o vício Da alcoolemia E tem que Conviver Com um ambiente Onde o álcool É oferecido Abundantemente Abundantemente É verdade Outros tantos Que Têm a compulsão Por São aditos químicos Né E querem usar A drogas Pesadas E a luta Que cada um Deles tem É Eu tive um amigo Que era Que conheceu Um médico E Ele era anestesista E o anestesista Tem acesso A muitos Muitas medicações Que utilizadas Juntamente com o álcool Tem um poder alucinógeno Incrível Ele Se viciou E a única A forma Que ele encontrou Para se afastar Foi Já um anestesista Um excelente profissional Ele se afastou Da especialidade dele Foi buscar Outra especialidade Para não ter mais A possibilidade De ficar perto Daquele material É Terrível, né E cada um de nós Escolhe suas provas Essa questão é interessante Porque ela vai cuidando disso Às vezes a gente lê o texto E perde a noção Nós estamos falando de Só para falar em temas Que Nos últimos anos De 2015 A 2019 Pelo menos Tem sido uma constante Na nossa nação A questão do desemprego É uma privação Quantos pais de família Não estão privados Dos meios básicos Necessários É Né De alguma forma É um processo coletivo Né Quando nós falamos De dezenas de milhões De pessoas desempregadas Nós estamos falando De dezenas de milhões De pessoas Que estão sendo privadas Né É um processo coletivo E você vê Almeida Você falou isso Agora eu entendi Perfeitamente Mas tentando traduzir Qualquer mal entendido Dos nossos ouvintes E o desemprego Não é uma experiência Exclusiva do Brasil Não Né Inclusive nos países ricos Nós vamos encontrar Desempregados Se não No mesmo volume De que estamos Experienciando aqui No nosso país Mas em todo canto Tem gente Vivendo essa experiência Sim De uma forma Ou de outra É que eu estou Fechando a questão Só no desemprego Daquela pessoa Que está Né Procurando Existem casos Até mesmo Patológicos De pessoas Que têm problemas Mentais E acabam Caindo numa situação De sofrimento Né Existem países Em que se você Não tiver dinheiro Você não procura Não tem acesso Ao médico E se você tem Um problema Qualquer Na sua psique Né Você não consegue Trabalhar E cai em situações Terríveis É Chegando até mesmo Nos casos de suicídio Sim Que a gente vê Tão abundantemente E nós estamos aqui Falando de uma questão O que dirige o espírito Na escolha das provas Que quer suportar Existem muitos dramas Né A gente nunca pode perder A noção De que são dramas E que nós Enquanto cristãos Devemos trabalhar E utilizar o melhor Dos nossos esforços Como cidadão De cada uma De nossas sociedades Para fazer o melhor Para que haja Um maior equilíbrio E harmonia Na sociedade Mas é um fato Que ainda vivemos Num mundo de expiação E de provas Em que Numerosas Criaturas Numerosos espíritos Ainda escolhem Essas provas Né E ainda vivemos Esses quadros dolorosos Né Verdade E resumindo essa questão Acho muito interessante Que você resumiu muito bem São três questões É o vício A abundância A riqueza E a carência E a carência E muitas vezes Nós escolhemos Essas provas Nós escolhemos Seja como prova Seja como expiação É verdade Ou os dois Isso Eu acho que ficou comentado Essa questão Está bem Sacudida Lembrando Lembrando sempre Que a nossa A nossa intenção Aqui é É isso É levar É trazer o livro Para o dia a dia Trazer o livro Para o nosso dia a dia Que nós pensemos Juntos E se você que nos ouve Aí na rádio Se discordar Grite É Mas eu quero dizer Se você sente A necessidade De aprofundamento De levantar outras questões Façamos isso Não necessariamente Comigo E com o Almeida Mas nos seus grupos De estudos Leva as questões Para suas casas espíritas Para outras casas De interesse filosófico Religioso Para discutir Essas questões E certamente Há espaço ainda Para mais aprofundamento Ok Vamos então Para a questão 265 Pergunta Kardec Se alguns espíritos Escolhem o contato Com o vício Como prova Existem os que escolhem Por simpatia E por desejo De viver De viver No meio Do seu gosto Ou Para poderem Se entregar Materialmente E aos seus pendores A prova Vai ser uma Ele vai se Refestelar Naquela Naquela situação É interessante A consciência Seja por intermédio E ao diante Da vida E que tomam Decisões Não Baseadas Na sua felicidade Futura Mas apenas No aurírio Momento De gozar Aquela situação Momentânea Acredito Sim Existem espíritos Que Voluntariamente Abraçam O vício Abraçam Os seus pendores Materiais De forma Dolorosamente Agressiva Né E esquecem Não percebem Que nós somos sim Criados Simples E ignorantes Mas nós temos um destino Lindo e maravilhoso Mas pelo livre-arbítrio O Pai Eterno Nos permite Mergulhar Nos Para usar uma expressão Muito Já utilizada Anteriormente Né Que os nossos instintos Mais primitivos Se manifestem Exato Até para que a gente Os conheça Conheça os resultados E possamos Nos prevenir deles Racional E Avaliando as consequências Deles Exatamente Tomemos no futuro Decisões mais Sábias Equilibradas e sábias Né isso? Isso Então vamos à resposta Da questão 265 Eu vou repetir a pergunta Se alguns espíritos Escolhem o contato Com o vício Como prova Existem os que escolhem Por simpatia E por desejo De viver No meio do seu gosto Ou para poderem Se entregar materialmente Aos seus pendores materiais? Resposta Há Sem dúvida que há Mas apenas Entre aqueles espíritos Cujo senso moral Está Pouco desenvolvido Aquilo que nós já comentamos Na questão anterior Que os espíritos Quando esclarecidos Eles sabem O que querem E onde querem chegar Mas há aqueles Que não atingiram ainda Esse nível de esclarecimento E buscam Como você falou Apenas o Prazer imediato Sem se preocupar Com as consequências disso A prova Vem neles Mesmos E a suportarão Por mais tempo Ou seja Uma consequência Das suas escolhas Malfeitas Cedo ou tarde Compreenderão Que a satisfação Das paixões brutais Tem para eles Consequências deploráveis Que suportarão Durante um tempo Que lhes parecerá Eterno Deus poderá Deixá-los Nesse estado Até que Compreendam Suas faltas E peçam Por si mesmos Os meios De resgatá-las Em provas Vantajosas Pois é Ou seja A gente poderia dizer assim Você quer Se lamear Se lamear Ou quer Se limpar Eu quero me lamear Livre arbítrio Se lamei Até que você consiga Ter a exata noção Do que é melhor Para você Agora vamos falar De que lama Que nós estamos falando aqui Ok Pera aí Você está dizendo Que eu não devo Comer tudo o que eu quero Não Você deve comer Tudo o que você quer Se isso Lhe apraz Né Vai fundo Agora lembre-se Se você come muito Se você come mal Você se alimenta Com muita gordura Com uma carga calórica Elevada O que vai acontecer Uma quantidade exagerada Uma quantidade exagerada Olha O seu fígado Os seus rins Trabalharão Dobrado Triplicado Para compensar isso No seu organismo Se você se alimenta demais Ok E aos poucos Você vai conseguir Uma camada adiposa Gordura Né Excessiva Sobre o seu corpo E o organismo Vai buscar Meios de Encontrar equilíbrio Sobre isso Né Vai criar novos Vasos Novos vasos Sanguíneos Para compensar isso O coração Trabalhará Mais pesadamente Os seus rins Trabalharão Mais pesadamente O fígado Lutará Bravamente Para conter Todas essas gorduras Né E o corpo É interessante Porque ele É o primeiro Professor Para todos nós Né Agora Quando a sua Pressão Começar a subir Por retenção De líquidos Dentro do seu corpo Porque os seus rins Não conseguem Mais filtrar Quando a sua Vesícula Biliar Simplesmente Entrar em colapso Entupir o canal Que liga-o Ao estômago Por absoluta Incapacidade De absorver Mais gordura Quando o seu coração Começar a se enfraquecer Diante de toda essa Pressão Que ele tem que trabalhar Porque foram criados Muitos vasos Que estão se entupindo Com gordura E ele tem que aumentar A pressão Que ele é uma bomba hidráulica Para que todo o sistema Flua É uma lição É De forma semelhante O excesso do álcool Né De forma Um pouco diferente O excesso no sexo Acabará expondo O seu organismo A elementos patogênicos Né Que vão de uma Pequena blenorragia Até Uma sífilis Até uma lepra Até Uma síndrome De imunodeficiência Adquirida Todos são abusos Ah, o CIS Você está dizendo então Que todo mundo Que tem AIDS É porque abusou do sexo Não Mas se você Abusa do sexo Você tem uma Grande chance De se expor A esses agentes patogênicos Né É verdade Não Não vamos dizer Que isso aqui É binário E isso aqui É maniqueísta Não é isso É uma questão De teoria Das probabilidades Quanto mais você Se expõe Maior a probabilidade De você desenvolver Esses quadros patogênicos É verdade É verdade O que fica de lição É disso que você Acabou de dizer Né Almeida É a busca Permanente Do equilíbrio O equilíbrio Já dizia Lautsé Lá atrás Antes de Confúcio Lautsé já falava Sobre isso Taoísmo Taoísmo já falava Sobre isso O equilíbrio Caminho do meio O caminho do meio É sempre o mais interessante Fuja dos excessos Quer seja para um lado Quer seja para o outro Quer o excesso Da suprautilidade A bestinência Até o outro lado Que é a bestinência Total Daqui Como diz outro A bestinência Total E incontinência Não é só rima Tá Não é só rima O que interessa É você usar Tudo Tudo Lhe convém É Tudo lhe é Tudo lhe é listo Mas nem tudo lhe convém É A sabedoria está Em encontrar Esse equilíbrio Né É verdade Ou Como diz outro Há quem gosta Uma taça de vinho Aqui ou ali Não vai lhe fazer mal Né Como diz o outro O O O sexo Enquanto expressão De De afeto Entre dois seres Dentro Da Da Das regras Já dispostas Na sociedade Que mal tem Agora A Desrespeito Desrespeito Ao corpo Desrespeito A si mesmo Desrespeito A própria Consciência É que vai trazer Os males E é interessante A sabedoria Do Pai Eterno Que nos concedendo O livre-arbítrio Nos permite Ah meu filho Você quer abusar disso? Abuse Você quer abusar Daquilo? Abuse Agora Em todo ato A toda ação Corresponde Uma reação Né As consequências Virão Não Todo ato É lícito Todo ato É permitido Não pode reclamar Da reação Das consequências Das consequências Voltando agora Para o evangelho A plantação É livre É livre E a colheita É obrigatória Meu amigo O nosso tempo Acabou Nós vamos parar Por aqui Na semana que vem A gente retoma E na semana que vem Nós vamos concluir Essa temática Das provas Não Concluiremos Não A gente continua Ainda Continua E é longo Eu peguei aqui Duas páginas Grudadas Uma na outra Pensei que Acabar Não acaba Não Vamos parar Por aqui Hoje Quero agradecer Mais uma vez A audiência De todos A participação Junto Ao nosso programa E dizer que É uma grande Felicidade Estarmos aqui Por isso Agradecemos Primeiramente A Deus A Jesus A espiritualidade Amiga Agradecemos A você Que nos ouve E agradeço Também Ao Almeida Por estar aqui Conosco Forte abraço Grande abraço A todos Fiquem com Deus Você acabou De ouvir O programa O livro Dos espíritos Em nossa vida O livro O livro O livro Doutro